Meio dia 54, um homem foi morto com um tiro em Bela Vista do Paraíso no sábado à noite, tá? Me dá as imagens de lá, por favor. O crime aconteceu na Vila Juquinha e testemunhas contaram que foram ouvidos três disparos, tá? O Douglas Henrique da Rosa, de 19 anos, foi encontrado pelo SAMU com um tiro nas costas. Ele foi levado até o hospital lá de Bela Vista, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ele tinha passagens pela polícia e era dependente de drogas de acordo com a família. Tá aí a imagem do IML no momento, recolhendo o corpo. A polícia investiga essa história a partir de agora. Meio dia e 54!